Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal. E eu quero falar a minha opinião sobre a novidade dos 600 pontos. Olha, o que dá pra tirar desses 600 pontos é que a Riot realmente não sabia o que estava fazendo, se perdeu extremamente no desenvolvimento de como seria a narrativa, de como os jogadores poderiam avançar na narrativa, porque este evento era para ser tão bom quanto foi o Florescer Espiritual. Em questão de narrativa, ele está ótimo. Em questão de desenvolvimento e progressão dos jogadores, está péssimo. O Florescer Espiritual proporcionou aos jogadores uma experiência única de ligação com os espíritos de Ionia. Agora, no evento Sentinel da Luz, era para nos sentirmos realmente como o recruta. O problema é que como avançar em uma narrativa onde você precisava completar mais de 160 jogos para finalizar as primeiras 5 regiões. Foi ridículo, foi péssimo, foi torturante precisar jogar tantos jogos. Eu não vou dizer que eu não estava curtindo o evento. Eu estava curtindo. Eu estava cansado, estava exausta realmente de tantos jogos. Eu sacrifiquei muita coisa aqui no canal para fazer este evento. Só que a Riot percebeu que ninguém estava avançando e decidiu falar Tá bom, se ninguém está avançando, agora avança todo mundo. E está aí o problema. Os 600 pontos são péssimos. Ai, Yuka. Você está falando isso só porque você estava na vanguarda, só porque você tinha tempo para jogar tantos jogos. Gente, sinceramente, eu escolhi sacrificar muita coisa para fazer este evento. Essa foi uma escolha minha, esse foi um problema meu. Realmente, tipo, o que eu fiz, o que eu decidi fazer é problema meu. Eu sei que tem muito jogador que queria estar progredindo, mais ou menos da forma que estava antes. Só que não conseguia, porque realmente não tinha tempo. Trabalho, estudos, casa, rotina, não te ajudam. Porém, a Riot podia ter feito progressões semelhantes ao do Florescer Espiritual, onde em poucos jogos você conseguia completar todo o seu laço espiritual com os espíritos. Aqui, no evento Sentinela, não estava dando, cara. Realmente não estava dando. Ou você esquecia de tudo o resto e só jogava, ou você não progredia em nada. Eu estou muito chateada. A Riot podia ter, sim, feito uma coisa melhor, como diminuir a questão dos pontos de progressão ou aumentar a multiplicação de pontos que você ganha de bônus dos campeões. A Riot decidiu não fazer nada disso, decidiu ir pelo caminho mais fácil e estragar toda a segunda parte do evento. Essa é a minha visão. Eu realmente estou chateada. Eu realmente acho que a progressão do evento dos Sentinels poderia ser de outro jeito. Cara, eu acho que três partidas para evoluir cada marco de região é ótimo. É um número bom. Não é um número muito alto de partidas. Dá para jogar. E olha, eu não sei nem mais o que falar. Eu realmente estou bem chateada. Eu estou bem revoltada. E para mim, a Riot não sabe realmente o que faz dentro do próprio jogo. As skins estão maravilhosas. Todos os outros eventos estão muito bons. A questão do problema com o quadrinho do Wild Rift realmente não é um problema, porque no Wild Rift é sim uma apresentação dos campeões, uma apresentação da narrativa. Para quem não conhece nada do League of Legends e conheceu o jogo a partir do Wild Rift, os quadrinhos são muito bons para a introdução. Tanto que o último quadrinho lançado seguiu praticamente fiel o que aconteceu na narrativa de Noxus e Ionia. Teve algumas mudanças aqui e ali, mas, meu, normal de acontecer. O evento de avanço no Wild Rift está perfeito. Eu acho que se a Riot tivesse focado em alguma coisa parecida com o do Wild Rift, teria dado muito certo também no League of Legends, porque os jogadores não precisam jogar muitas partidas para conseguir concluir os pontos necessários para a evolução de cada personagem e também para a evolução do quartel. O que eu joguei do TFT foi bom também, mas o do TFT é mais ligado ao passe e não em si a narrativa do jogo, porque lá o que aconteceu foi a narrativa do Pingu tentando salvar o reino da convergência e deu certo, o Pingu conseguiu salvar, tá tudo bem com a convergência. Já no Legends of Uniterra eu não sei dizer direito, a evolução do evento também está um pouco mais ligada ao passe em si, eu acredito. Até no Valorant deu certo as skins, cara. A galera curtiu as skins destruídas e as sentinelas no Valorant. O que acontece com a equipe do League of Legends? Qual é o problema deles organizarem as narrativas, de organizarem os eventos? Porque o mesmo cara que fez aquelas progressões até as quintas regiões, certeza que é o mesmo que colocou aquela missão horrível no projeto de atinja 1 milhão de dano. É isso gente, eu tô revoltada, eu tô chateada, a minha experiência com o evento Sentinel Adalus foi realmente prejudicada, essa é a minha opinião revoltada, eu sei que tem muito jogador que não tava conseguindo fazer, que ficou satisfeito de receber os 600 pontos, que finalmente pode progredir e conhecer as histórias por si próprio, mas poderia ter sido de outro jeito. Se vocês quiserem, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link para elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima!